Olhos de paixão Beijo de hortelã, pele de maçã Cheiro de jazmim Sorriso inocentil A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvir Minha loucura Minha ternura Assim eu soubesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nesta canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração Ainda não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Ainda não sei mais viver sem você Joga a mãozinha em cima Tá bonito demais Obrigado, Vista Alegre Sorriso inocente Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvir Minha loucura Minha ternura A se eu soubesse escrever Doce paixão no coração Doce paixão no coração Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Valeu!